Canal J Jamez, áudio e vídeo no YouTube E tome forró! Aqui não para não! Isso aí, ó! Pegada bruta! Chama na bota, chama na bota! Tempestade cavalgada, eu sou lambadeiro Tempestade cavalgada, eu sou lambadeiro Pega uma morena, chama pro terreiro A poeira sobe, com miguetes mantina Eu disse, pega uma morena, chama pro terreiro A poeira sobe, com miguetes mantina Vitória tá tocando na lâmpada do agrido Só encaixando, 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 encaixando É na lâmpada do vaqueiro Só encaixando, 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 encaixando Ô, porra, seu! Céu, viu, céu, viu! Ô, Manel! Tempestade cavalgada, eu sou lambadeiro Tempestade cavalgada, eu sou lambadeiro Pega uma morena, chama pro terreiro A poeira sobe, com miguetes mantina Ele se pega uma morena, chama pro terreiro A poeira sobe, com miguetes mantina Vitória tá tocando na lâmpada do agrido Só encaixando, 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 encaixando Só encaixando, encaixando, encaixando É na lâmpada do vaqueiro Só encaixando, 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 na lavada do vaqueiro Só encaixando, 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 encaixando É, forrazão! Bora dançar, bora dançar, meu povo, certo aí não Bora, Fernanda e CB! Bora, Matheus! Sou lambadeiro, tempestade e cavalgada Eu sou lambadeiro, pego uma morena, chama pro terreiro A poeira sobe, o miguel desvanteiro Eu disse, pego uma morena, chama pro terreiro A poeira sobe, o miguel desvanteiro Vitória tá tocando na lavada do vaqueiro Só encaixando, 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 encaixando É da lavada do vaqueiro Só encaixando, 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 encaixando É da lavada do vaqueiro Só encaixando, 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 encaixando É da lavada do vaqueiro Só encaixando, 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 encaixando Vai, boa! Canal Jota James, áudio e vídeo Agora meu amigo Nailton Agora seu Raimundo Dilo Para o Alexandre Aqui tá bom demais Se jogar pro pai Eita novinha, só cagaz Eita meu paredão Aumenta o forrozão Chama na bota, quer pressão Aqui tá bom demais Se jogar pro pai Eita novinha, só cagaz Eita meu paredão Aumenta o forrozão Chama na bota, quer pressão Aqui tá bom demais Se jogar pro pai Eita novinha, só cagaz Eita meu paredão Aumenta o forrozão Aumenta o forrozão Eita novinha, só cagaz Eita novinha, só cagaz Eita novinha, só cagaz Eita novinha, só cagaz Lindar meu paredão, aumento o flor rosão Chamar a bota que é pressão Vou provar a peijada, hoje vai dar bom É dar a zoaqueirinha e liga meu som Vai tá tudo no esquema, então sente a pressão Quando esse sol lhe tocar, ela desce até o sol Põe o letro na boca, na frente do parede Desce e sobe, dá louca em mim Ô vaqueiro, fica doidinho Desce e sobe, dá louca em mim Ô vaqueiro, fica doidinho Vamos lá! Confunda não, que o nome dele é Vitória, Teclas e Sérgio Alves, sou piseiro, pai Vale, então tô na parra, bora perto de CDs Rafael Silva Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom É dar a zoaqueirinha e liga meu som Vai tá tudo no esquema, então sente a pressão Quando esse sol lhe tocar, ela desce até o chão Com o letro na boca, na frente do parede Desce e sobe, dá louca em mim Ô vaqueiro, fica doidinho Desce e sobe, dá louca em mim Ô vaqueiro, fica doidinho Eu vou pra vaqueijada, hoje vai dar bom É dar a zoaqueirinha e liga meu som Tá tudo no esquema, então sente a pressão Quando esse sol lhe tocar, ela desce até o chão Com o letro na boca, na frente do parede Desce e sobe, dá louca em mim Ô vaqueiro, fica doidinho Desce e sobe, dá louca em mim Ô vaqueiro, fica doidinho Desce e sobe, dá louca em mim Desce e sobe, dá louca em mim Ô vaqueiro, fica doidinho Desce e sobe, dá louca em mim Ô vaqueiro Canal J Jamez, áudio e vídeo no Youtube Ô tá com chuva pra galera, falou só Bora Barça Vidal Forró no interior A velha se zangou Dança no piseirão Notou que ela ficou Forró no interior A velha se zangou Dança no piseirão Notou que ela ficou Já não tô com segura no gado Já não tô com segura no gado Já não tô com segura no gado A velha se zangou Já não tô com segura no gado Já não tô com segura no gado Já não tô com segura no gado A velha se zangou Ê, tá na parda Ê, velho do tia Vambora Forró no interior A velha se zangou Dança no piseirão Notou que ela ficou Forró no interior A velha se zangou Dança no piseirão Notou que ela ficou Já não tô com segura no gado Já não tô com segura no gado Já não tô com segura no gado A velha se zangou Já não tô com segura no gado Já não tô com segura no gado Já não tô com segura no gado A velha se zangou A velha se zangou, dançando o piseirão A velha se zangou, dançando o piseirão A velha se zangou, dançando o piseirão A velha se zangou, dançando o piseirão